Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedivo, na nossa escola Queda Livre. Boituba, Sampa, aí família, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, vai tirar a potinha? Boa! Todo mundo preparado? Vamos só pra cá, pra frente da nossa escola, por favor. Seguinte, tá a família toda aqui reunida, vamos lá, pode vir comigo. E aí, me conta, quem foi a ideia? A ideia é que ela mudou? E aí 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 E aí